E aí eu aprendi muito com isso, assim, que eu preciso parar de vez em quando. Você se culpa muito de... Me culpava, hoje em dia não. De ficar sem celular e de ficar uns três dias sem entrar. Antes eu me culpava, hoje em dia eu tô me permitindo, mas... Nossa. Tá bom que eu me culpo um pouquinho, mas eu me esforço, entendeu? Qual foi o máximo que você conseguiu ficar sem celular, tirando o BBB? Ah, tá. Tirando. Ah, quatro dias. Não, uma semana. Nossa. Uma semana, uma semana eu fiquei. Ué, muito? É, é porque aconteceu uma coisa chata, né, que eu fui cancelada e tal. Você foi cancelada? É. Pode falar disso? Eu não lembro. Pode, não tem problema. É bom que você fala como se, tipo assim, Rafa, você foi cancelada. É, como assim? Mais uma vez, né? Mas eu não sei qual que é dessas vezes. Ah, esse tempo atrás, aí eu fiquei um pouquinho off. Mas eu não fiquei off pelo cancelamento. Eu fiquei off porque foi um erro grande meu, que eu reconheci totalmente. Porque eu tava no modo automático. E quando você entra no modo automático, você deixa de ter percepções que você normalmente tem na sua vida. Então, eu tava muito, tipo, compartilhando as coisas sem prestar atenção nas informações. Falando muita coisa, tipo assim, que tava muito no modo automático e até muito voltado pras expectativas que estavam colocando em mim. Porque as pessoas começam a te exigir tanto que você esteja presente em tantas coisas, que você saiba de tantas coisas. E eu não sei tudo. E eu tenho muita responsabilidade sobre isso. Imagina, 20 milhões de pessoas. Meu Deus. É muita coisa. Então, você tem que ter propriedade pra falar, sabe? Pra não correr o risco de ferir o outro. E eu feri. E eu machuquei. E eu reconheço isso. Eu reconheci isso imediatamente. Porque eu compartilhei um vídeo. Eu não sei se vocês viram isso. Enfim, nunca falei pra falar. Não, mas se quiser não falar, não precisa. Não, não tem problema. É a primeira vez, inclusive, que eu tô falando sobre. Eu compartilhei um vídeo que um pastor falava sobre o casamento gay. E a minha visão do vídeo foi muito diferente do que, de fato, o vídeo é. E eu reconheci isso imediatamente. Eu compartilhei ele com a intenção de mostrar... Muito difícil falar. Não, mas não precisa falar. Com a intenção de mostrar... Justamente pra quem usa da palavra pra desrespeitar. E eu nunca vou concordar com isso. Não concordo com isso. Tanto é que a gente faz grupos lá em casa. Várias células. Justamente porque eu já levei amigos que se sentiram desrespeitados. E aí eu compartilhei esse vídeo sem prestar atenção no contexto que, de fato, ele tem, sabe? E eu machuquei muita gente. E eu reconheço isso. Eu reconheci isso imediatamente. Eu lembro que na hora que eu postei, meus amigos me ligaram. Eu não quero falar, não. Não, você fala de outro. Eu fiquei muito triste. Porque na hora, meu desespero foi ter ferido as pessoas que eu amo, sabe? Então, foi muito ruim pra mim viver aquilo. Mas eu aprendi, assim. Eu entendi que a gente tem que estar muito mais atenta. O dobro do que o normal, assim. Muito mais do que as pessoas normalmente ficam. Justamente pra gente não correr esse risco, assim, sabe? Quando a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente tem que saber o que a gente tá falando. A gente tem que estudar. A gente tem que aprofundar. É óbvio que a gente não vai saber tudo sobre tudo. Então, a gente tem que saber escolher o que a gente vai abordar. Os assuntos que a gente vai trazer. Porque a gente tem o risco de ferir muitas pessoas, sabe? E eu não quero isso. Não é... Tá longe de ser o que eu desejo trazer pras redes sociais. É muito longe. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que você acha que você feriu, enfim. Elas, por te conhecerem, sabem que não foi a intenção. Que você jamais faria algo com esse intuito, né? Eu fui muito acolhida pelos meus amigos. Foi muito bom, porque eu busquei aprender ainda mais, sabe? Tipo assim, de ter mais troca, de ter mais diálogo, de ter mais conversa. Ouvir muito mais. Porque eu achava que eu, por conviver muito com os meus amigos... E o Ronaldo é uma pessoa que troca muito comigo. A gente conversa muito. Ele me fala muito das vivências dele. E eu compartilho muito. E a gente vive muita coisa. Enfim. Juntos, né? Lógico. E eu entendi que tem que ser além disso, sabe? Pra eu falar sobre, pra eu defender, pra eu... Na minha intenção de ajudar de alguma maneira, eu tenho que ter propriedade pra falar. Então, eu errei nisso. Eu errei por não ter prestado atenção. Eu errei por ter levado só na minha interpretação. Não ter olhado por outros ângulos daquilo. Enfim. Mas eu fui muito acolhida, sabe? Mas eu acho, Rafa, que até vale você se perdoar. E não se culpar. Porque assim, todo mundo erra. Você não tem que ficar pro resto da sua vida levando isso. E eu acho que é uma coisa que ainda te dói. Porque você não consegue falar muito sobre. Mas assim, saiba que, independente do erro... Claro que, né? Existem erros e erros. Não dá pra gente comparar com... Enfim. Mas eu acho que assim, o importante disso tudo é você entender que não foi a sua intenção. Você... Errei, errei. Ok. Me perdoei. Tá bom. Tipo, próxima página. Todo mundo erra. Não tem uma pessoa... É isso que é o ruim da internet hoje. Que as pessoas, elas só olham pro erro do outro. Elas não olham pra você, pra dentro. Aí, às vezes, a pessoa tá lá criticando alguém que falou alguma coisa. Mas ela joga lixo na rua. Ela não cumprimenta o porteiro. É isso. Ela humilha alguém. Foi que foi um... Foi numa proporção tão grande. E eu entendi isso também. E eu me culpei muito naquele momento, porque eu não precisava, assim, sabe? Não tinha... Enfim. Mas é isso. Eu acho que ninguém sabe, sobretudo, foi o que eu falei. Eu acho que muitas pessoas que levam pra um lugar muito pesado, porque eu fui ameaçada de morte quando isso aconteceu. Foi num lugar muito pesado. Foi muito pesado mesmo, assim. E se a gente for abordar outro assunto que não faz parte da rotina daquela pessoa, não faz parte da realidade daquela pessoa, talvez ela não vá saber tudo. E talvez ela vá errar também, sabe? Então, igual eu falei, eu entendo a minha responsabilidade em entender sobre os assuntos antes de falar sobre eles. E isso foi o que eu mais aprendi, sabe? Mesmo quando eu tenho a intenção de ajudar, pra eu ajudar, eu tenho que ter propriedade pra falar. Senão eu vou acabar errando e eu corro o risco de ferir alguém. Eu não quero. Eu não quero machucar ninguém. Mas eu acho que as pessoas precisam, o que eu sinto, não vou nem usar nesse contexto, sabe? Porque eu acho que esse contexto, eu entendi a proporção dele. Mas eu sinto, assim, que as pessoas julgam muito e elas não levam em consideração o que a pessoa desejou. Eu acho que tem muita coisa intencional e não intencional. Tem aquele que fala com a intenção de ferir, de machucar, de fazer sangrar. Tem aquele que fala na intenção de querer ajudar e erra com isso. Não tô nem usando esse exemplo, tô usando de outras coisas que acontecem. Não sabe como falar direito, né? Não sabe, porque a gente tá vivendo, graças a Deus, uma fase de evolução tão grande. A gente tá vivendo agora. Eu acho que estar em casa, estar conectado o tempo todo na internet, nos deu o lado bom de debater mais, de falar mais, de aprender mais. Eu acho que a gente vai sair disso, que a gente tá vivendo agora, aprendendo, sabendo coisas que a gente não sabia antes de começar a pandemia. E a gente tem que entender, eu até falei isso ontem nos stories, que o processo de conhecimento é muito individual. Tá muito dentro da vivência de cada um. E não tem como eu querer que vocês saibam a mesma coisa que eu, como eu não vou saber as mesmas coisas que vocês. E graças a Deus, porque somos únicos. Cada um é um. E assim, que chato seria se todos soubessem tudo e fossem, né? Claro que é conhecimento sempre bom saber. Eu acho que, eu penso igual você também, que acho que também já errei muito. E acho que hoje eu só entro num assunto quando eu domino ele 100%. Então, por exemplo, política, eu não domino 100%. Eu tento pesquisar sempre, mas eu não vou entrar neste... Claro que a gente tá num momento que, puta que pariu. Mas assim, é revoltante e tal. É revoltante. Mas eu não sei 100%. Então como que eu vou entrar numa briga que eu não sei... Aí eu falo uma coisa que, sabe, não vai ter fim. E é tão doido isso.